Ei, meninos, nós temos de trabalhar até tarde, por isso a Tânia vai ficar a tomar conta de vocês esta noite. Vá lá, não queira a Tânia maluca. Ouçam, ela não tem culpa de fazer aqueles barulhos. Se fossem só aqueles barulhos, ela tem um turmoseu solto, um esbelho torto e tem sempre alguma coisa às voltas ali dentro. E tem pelos debaixo dos braços. Mas isso é bem aceito em algumas culturas, meu caro. Num saco de plástico? Vai trictar coisas com aquilo. Desculpem, meninos, mas a Tânia é a única que consegue sobreviver ao clã dos quatro. Lembram-se da Paige Ingenua? Tenho a certeza que era isto, que os vossos pais queriam dizer com o jantar de domingo? Ok. Ou Harry facilmente hipnotizado? Tu vais levar-nos ao cinema. Vou levar-vos ao cinema. Uh, e comprar pipocas. Uh, e comprar pipocas. Lamente, meninos, mas têm de ficar com a Tânia. Não podes deixar que a Tânia seja a nossa baby sitter. Pois, isso não funciona connosco. Querida, acho que é melhor não deixar a Tânia tomar conta delas. Claro. Vais mudar a lâmpada da porta da frente. Vai buscar a Tânia. Eu tenho que comprar uma lâmpada. Estou a reconhecer estes barulhos dos joelhos e dos tornozelos. Boas notícias! A Tânia vai tomar conta de vocês. Excelentes notícias. Arrapei os pelos. E fiz gorros para todos. E fiz gorros para todos.